Você botão de rosa, amanhã a flor mulher, joia preciosa, cada um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, vem o mar beijar, lua enciumada, noite alta vai olhar. Você menina, moça, mas menina que mulher, confe só não ouça, abre os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar, coração aberto faz chorar. A lua, o sol, a praia, o mar, lição de Deus, a vida eterna para amar. A lua, o sol, a praia, o mar, lição de Deus. A vida eterna para amar você, botão de rosa, amanhã a flor mulher, joia preciosa, cada um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, vem o mar beijar, lua enciumada, noite alta vai olhar. Olha você menina, moça, mas menina que mulher, confe só não ouça, abre os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar, coração aberto faz chorar. Ai, coração aberto faz chorar. Você mulher. Que já viveu, que já sofreu, não minta, um triste adeus, nos olhos seus, a gente vê mulher de 30. No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta. É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de 30. Amanhã, sempre vem, eu amanhã pode trazer alguém. Amanhã, sempre vem, eu amanhã. Amanhã sempre vem E o amanhã pode trazer alguém Você mulher que já viveu E já sofreu não minta Um triste adeus, adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Ai, 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 ai Eu e você, mulher de trinta Só eu e você, mulher de trinta Eu e você, mulher de trinta